Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje a temática vai ser as políticas públicas voltadas para a mulher. E para tratar desse assunto, vamos conversar com a presidente do Conselho Municipal da Mulher aqui de Santa Maria, Rosane Brunvargas. Rosane, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Matheus. Bom dia, eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Agradeço em nome do Condim. Bom dia a todos os assistentes da TV Câmara Santa Maria. É um prazer estar aqui. Rosane, nós conversávamos nos bastidores, o Conselho, e tu me dizia que o Conselho da Mulher não é tão novo aqui em Santa Maria, mas ele ficou por um bom tempo desativado. Queria que tu falasse um pouco sobre isso, assim, quando é que ele retomou as suas atividades de fato. E qual é a composição do Conselho atualmente? Bom, o nosso Conselho, assim, ele tem uma longa caminhada, uma longa caminhada, inclusive, de conquistas, de lutas também. Em outubro, outubro deste ano, nós fomos até escolhidos, convidados pelo TCE, Tribunal de Contas do Estado, para falar a respeito do Conselho Municipal das Direitos da Mulher de Santa Maria e falar a respeito das políticas públicas. E foi, assim, um momento muito interessante, que até nos levou, assim, a fazer uma busca, a fazer um estudo mais aprofundado do Conselho. Então, quando se fala do Conselho, nós vamos verificar que ele foi criado pela Lei Lá 3095, em 19 de dezembro de 1988. Tu vê que interessante, né, Matheus? A Constituição, a nossa Constituição Federal, que é de 88, ela já previa, né, prevê na Constituição que os municípios, os estados, a União, deveriam ter a criação de conselhos, né? Isso já é disponibilizado na lei determinada. Então, logo em seguida, assim, o mesmo passo, assim, em sequência da criação da Constituição, já foi feita a primeira lei. Então, e essa lei passou a vigorar no início de janeiro de 99. Então, para ver como nós temos, assim, um longo tempo de conselho. Aí, logo após essa publicação, então, foi formulada essa lei, né, que promovia políticas públicas, medidas e ações para garantir os direitos das mulheres. Aí, depois, essa lei, ela passou, assim, por diversas outras leis municipais, cada prefeito que vinha, cada gestão. E, a princípio, era uma lei muito simples, como a nossa lei ainda é bastante simples, né? E ela ia sendo alterada na sua composição, na essência, na finalidade. E aí, por último, a última lei, assim, que unificou todas as leis pertinentes a esse conselho de dezembro de 88, foi a lei 54, 81, em 14 de julho de 2011, que é a nossa lei atual, a lei que está em vigor. Então, essa lei, assim, a partir de 2011, ela passou a vigorar com força, unificando todas as outras, ampliando o conselho. Depois, pelo histórico do conselho, assim, que eu verifico, que a gente pesquisou, andou buscando, em torno de 2014, por aí, eu acho que, talvez logo depois dessa lei, começou a ser alguns problemas, alguns conflitos, assim, com, talvez, com grupos de estudos, tipo, o Fórum de Mulheres de Santa Maria, que foi criado. Aí, em 2015, houve, tipo, assim, acho que umas certas discordanças, um impasse. Talvez esse Fórum de Mulheres quisesse participar, queria uma participação mais ativa do conselho. A gestão que estava lá, sabe, não entendia bem. Então, a gente percebe que o conselho deu uma desativada. Deu uma desativada, assim, em torno de 2015 para cá. Estava praticamente, assim, inativo, trabalhando com poucas, assim, com pouca participação das conselheiras. Que é algo que a gente tem bastante dificuldade, assim, de conseguir uma participação efetiva. E aí, quando nós entramos no conselho, a nossa última gestão, essa foi em dezembro, no início de janeiro de 2019. Aí, a gente... É, dezembro, nós fomos convidadas em dezembro de 2018 e começamos ativamente janeiro, fevereiro de 2019. Aí, a gente tentou, assim, ó. Eu vim para representar a OAB, a cadeira da OAB, que o conselho tem 11 entidades que compõem. Então, eu vim representando as mulheres advogadas e a cadeira da OAB. E aí, a gente conseguiu, aos poucos, ir retomando e buscando um grupo, formando uma nova composição de parceiras. Tinha algumas antigas que já estavam lá. Retomaram as atividades, assim, ó. Foi um trabalho, tipo, de formiguinha. A gente tinha quem chamava, mandava e-mail. Aí, por último, ia nas casas. Eu ia lá, conseguia a conselheira Jane Sassi, que foi uma parceira, assim, muito grande. Tem sido a Elizabeth Maza, né? A doutora Elizabeth Maza. Então, elas me acompanhavam. Como eu não conhecia, assim, o pessoal, a estrutura daqui. O pessoal, porque eu não sou de Santa Maria, nem morava antes de Santa Maria, né? Eu estou aqui nos últimos quatro anos. Então, elas me auxilhavam bastante. Nós íamos na casa de cada conselheiro. Cada conselheiro ou de cada local, de cada entidade, solicitar a participação. E, aos pouquinhos, a gente foi retomando. E foi muito legal. Foi retomando, assim, com força total. E me diga uma coisa. A senhora falou que a senhora representa a cadeira da OAB. E as outras cadeiras são representadas por quais instituições? Como é que é essa composição aí hoje? É assim, ó. O nosso conselho, ele é composto, desde essa última lei de 54-81, né? Ele é composto por 11 entidades que compõem o conselho. Entre essas entidades, deixa eu ver, nós temos a listagem assim, ó. A primeira é um representante do Executivo Municipal, da Prefeitura, indicado pelo Executivo. Depois, nós temos uma representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Então, uma mulher rural que representa. Depois, nós teríamos a DEAN, a Delegacia de Polícia da Mulher. Que, inclusive, nessa aí é a doutora Elisabeth Chimomura, ela mesma, que faz parte. E a Olinda, da Delegacia Civil, é a suplente dela. A Casa da Amizade. Nós temos a seguir a Casa da Amizade. Depois, nós temos os representantes da Associação e Proteção de Defesa do Consumidor. O qual faz parte a doutora Elisabeth Maza, que já representa, já faz parte do conselho há mais, acho que há mais de 15 anos. Inclusive, a nossa secretária-geral. Aí, nós temos a OAB, que, no momento, eu estou fazendo parte, a minha suplente, a Valéria Vale. A seguir, a Sociedade Afro-Brasileira de Resistência, ou Mulheres de Axé, que são as Mulheres Negras de Santa Maria. Estão representadas pela Cirlei Barbosa e a suplente dela, a Rosana. Nós temos o Conselho do Clube de Mães, que nós temos ainda representante. No caso, a doutora Josélia Martins Teixeira, que representa esse conselho do Clube de Mães. Embora ele já esteja desativado na escola, mas ela vem de uma representação de longa data, continua. Que, além dela ser vice da doutora Beth, na Associação do Consumidor, representa esse conselho de mães. A Liga Feminina de Combate ao Câncer. O Rotary Clube Santa Maria e Membuí. E o Lions Clube Santa Maria Medianeira. Então, nós temos uma composição, hoje em dia, de mulheres valorosas, fantásticas. Realmente, está uma composição de excelência. Elas têm tido uma colaboração, um trabalho muito bom, mesmo em época de pandemia, tem funcionado. E como a população, em geral, a gente sabe que a gente vive um período de pandemia. Não deve estar sendo fácil para todas as entidades. Todas as atividades tiveram que ter adequações. Hoje, a internet, a nossa entrevista é um exemplo disso, é feita através da internet, por conta da preservação de todos os envolvidos e de tentar restringir o contato para a não proliferação da contaminação do Covid-19. Então, são medidas de segurança que a gente adota. Então, tudo isso está impactado na relação da sociedade, das instituições. Como é que a população, hoje, pode ter acesso ao Conselho? Por exemplo, que queira levar uma pauta, queira levar uma denúncia. Como é que pode ser feito? Quais os canais que o Conselho tem para disponibilizar a sociedade? Bom, o nosso Conselho é assim, ele faz parte da Casa dos Conselhos. A Casa dos Conselhos é um espaço concedido pela Prefeitura Municipal, que apoia, né? É assim, o Conselho Municipal, o CONDIM, que nós chamamos, o da mulher, é CONDIM com dois M's, municipal e mulher, né? O CONDIM faz parte dessa Casa dos Conselhos. CONDIM é um órgão, é uma entidade independente, criada por lei, mas ele é apoiado, de acordo com a lei, deve ser apoiado pelo Executivo Municipal. No caso nosso, é apoiado pela Secretaria de Desenvolvimento Social. E ele faz parte dessa Casa dos Conselhos, onde, quer dizer, fica localizado, né? A localização física dele é nessa Casa dos Conselhos, onde ficam mais cinco conselhos. Então, para acessar o CONDIM, como é que se faz? Nós criamos este ano, em época de, aproveitando a pandemia, até que a pandemia não deixou de ser produtiva, ela nos força a ser criativos, né? Nós criamos um canal do Facebook, então nós temos um canal CONDIM Santa Maria no Facebook e também, para transmitir as nossas lives, que nós passamos a fazer as reuniões todas por videoconferência, criamos também um canal no YouTube, que esse canal do YouTube é CONDIM Santa Maria. Inclusive, já temos vários vídeos, várias falas lá nesse YouTube. E o Conselho Municipal, esse é a Casa dos Conselhos, ela se localiza na Rua dos Andradas, número 1465, então, ali próximo da Unifra. E o fone de lá, o fone, no caso, o fone fax, nem sei se ainda usa o fax, ainda utiliza, né? Mas o nosso fone que nós temos lá é 55, código de área, 3222-79-71. E nós temos um e-mail também para contato. O e-mail é CONDIM, SM, CONDIM com dois M's, porque o primeiro é Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, né? Municipal e Mulher, SM de Santa Maria, né? 18, que foi quando a gente criou esse e-mail, arroba gmail.com. Então, seriam esses os canais de acesso. E ainda temos, assim, eventualmente, os telefones das conselheiras, o acesso direto com qualquer conselheira, sabe? Através das identidades dessas conselheiras nos encontram. Normalmente, assim, o meu telefone mesmo, eu estava comentando outro dia que meu telefone privado já não é mais privado, que eu vou ter que acessar, buscar uma outra linha, porque eu utilizo muito para o conselho. Inclusive, para denúncias, às vezes, sábado, domingo, sabe? Mães, senhoras, pessoas, famílias, às vezes, ligam pedindo apoio e a gente nunca se nega desse apoio. Estamos, assim, ó, vigilante 24 horas. Eu queria perguntar, a senhora falou em denúncias, né? Para o telespectador que está nos acompanhando agora, que está acompanhando essa entrevista, o que, de fato, compete ao conselho? Por exemplo, o conselho recebe denúncias, por exemplo, depois de receber uma denúncia de violência contra a mulher, por exemplo, hipoteticamente falando, como é que é a atuação do conselho, que outros órgãos ele procura, como é que funciona, o que compete ao conselho? É assim, ó, o conselho tem que contar muito com uma rede de apoio, né? Como está sendo desenvolvida aqui em Santa Maria. Mas o conselho que compete a ele, exatamente, é verificar a situação da mulher, é criar políticas públicas, sugerir, criar, não, sugerir a criação de políticas públicas, é verificar as demandas das mulheres. Então, por exemplo, se o conselho recebe uma denúncia, o conselho, ele mesmo, ele não tem o poder, ele não faz nada, ele encaminha para os órgãos competentes. Se for um caso, por exemplo, de violência doméstica, vai encaminhar para a DEAM, para a Delegacia da Mulher, ou para, ou orienta para que ligue para o 180, para o 190, essas questões, ou se for outras questões de saúde, para o CRAS, e assim por diante. Então, a função princípua do conselho, de acordo com a lei, assim, ele é o quê? De caráter consultivo, fiscalizador, é fiscalizar as políticas, as políticas sociais revoltadas para a mulher. Então, o conselho desenvolve, o que ele tem que fazer? Ele tem que desenvolver estudos a respeito, ele tem que desenvolver projetos, debates com essas comunidades, pesquisas e colaborar para que demais órgãos da administração municipal incorporem essas demandas encaminhadas pela sociedade. Então, o conselho opina, orienta, encaminha e sugere políticas públicas. É exatamente essa a função do conselho. A função do conselho, por exemplo, não é pegar a mulher, chegar lá no conselho, pegar e levar pela mão e levar até a DEAM, ou o conselho criar exatamente a política. O conselho sugere o que deve ser feito e fiscaliza o que está acontecendo com os demais órgãos que prestam assessoria. Presidente, nós falávamos da questão da pandemia, a senhora falou dos canais que foram criados durante a pandemia, o que, de certa forma, é positivo e amplia as condições de acesso da sociedade ao CONDINE, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. como está a atuação do conselho nesse período? Como estão sendo as reuniões? As reuniões têm acontecido periodicamente nesse período de pandemia? São presenciais? São online? Como está sendo isso? Olha, Matheus, a situação ficou assim. A princípio, as nossas reuniões determinadas, de acordo com a lei, o nosso cronograma, aconteciam uma vez por mês nas reuniões ordinárias, uma vez por mês, no plenarinho da Câmara, da Câmara Municipal de Vereadores, e as extraordinárias, normalmente, uma vez por semana, porque o conselho, assim, nós temos um trabalho intenso para fazer, a Santa Maria é uma cidade, um município grande, temos uma comunidade grande, então o conselho não pode, sabe, se dar ao luxo, o nosso conselho, de se encontrar somente uma vez por mês. Nós temos muitas demandas para a gente verificar, fiscalizar e orientar, né? Então, normalmente, nós temos reunião extraordinária a vez por semana. Isso até ocorrer a iniciar a pandemia. Quando iniciou a pandemia, que houve, assim, aquele impacto inicial, até se adaptar, então, nos meses, nós tínhamos, por exemplo, para março, uma intensa agenda. Nós tínhamos uma agenda intensa, assim, uma programação bem intensa para o mês de março, porque era o mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Então, nós tínhamos, inclusive, assim, até o dia 10, por aí, nós conseguimos cumprir a programação presencial. Aí, depois, tivemos que parar tudo. Onde entrou, né? Não sei se foi exatamente lockdown, mas entramos de quarentena, né? E aí, aquela programação que nós tínhamos, por exemplo, para o final de março, uma programação, assim, bem rica com a Mulher Rural, inclusive, com o apoio do Sindicato Rural, com o apoio da Cicrede, com o apoio das delegadas, doutora Débora Dias, da doutora Elisabeth Shimomura, com o apoio de médicos. Nós iríamos fazer, sabe, dias de encontro no Sindicato Rural, o Sindicato forneceria, inclusive, alimentação e transporte. Aí, nós tivemos que abortar, cortar essa programação. Ficamos muito tristes, muito frustrados, que seria, assim, sabe, a nossa programação mais ampla do mês de março. Aí, a partir daquele mês, março, abril, maio, até junho, aí ficamos, assim, ficou praticamente inativa, ficou todo mundo, acho que um tanto, assim, desorientado, acho que com essa questão da pandemia, é que a gente não conseguia reunir as conselheiras, né? Mas, a partir de junho, nós retomamos. Aí foi que a gente criou, começou a criar essas reuniões através do Google Meet, e depois, junho e julho, criamos o canal do YouTube. Então, a gente retomou essas atividades em julho, final de junho, início de julho, começamos a fazer as reuniões por videoconferência. Aí, o conselho retomou suas atividades, retomou suas programações, e fazendo reuniões semanais por videoconferência, e depois passamos a produzir, a partir de, acho que de setembro, além das reuniões, começamos a produzir lives, lives para a comunidade, lives de informação. Por exemplo, outubro rosa, nós tivemos uma programação bem rica a respeito da saúde da mulher, convidamos pessoas da comunidade para falar. Depois, novembro também, inclusive agora é dezembro, ainda estávamos assim, encerramos a última programação a semana passada, a última live. Nós tivemos alguns casos de feminicídio aqui em Santa Maria, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul. Se não me engano, se eu não estou enganado, foram dois ou três casos de feminicídio registrado segundo a Secretaria de Segurança Pública, não contando ainda com os dados de dezembro, só de janeiro a novembro de 2020. Ontem foi vinculado na imprensa nacional que, segundo dados oficiais, neste ano de 2020, o Brasil registrou 648 casos de feminicídio em todo o país. Nós tivemos recentemente uma juíza que foi assassinada pelo ex-companheiro na frente das duas filhas. Enfim, a senhora é advogada. O Brasil, segundo alguns juristas e advogados, especialistas da área jurídica, dizem que a legislação do Brasil, com relação a políticas de mulheres e combate ao feminicídio, por exemplo, a gente podia citar aí o maior expoente da legislação, que é a Lei Maria da Penha, entre outras, é uma das melhores legislações a nível mundial. Mas ainda, a gente registra muitos casos de violência e o Brasil ainda é um dos países mais violentos para com suas mulheres. Como advogada, e como também presidente do Conselho da Mulher aqui em Santa Maria, onde é que a senhora acha que está essa dissonância de ter uma legislação que é referência e seguir sendo um dos países mais violentos para com suas mulheres? Matheus, esse assunto, essa discussão é complexa e interminável, mas a gente tem discutido bastante esse assunto, tem estudado bastante e a gente verifica enquanto cidadã, enquanto estudiosa do assunto e a gente trabalha também bastante em conjunto, a gente faz parte do Fórum da Violência Doméstica ali, aliás, do Fórum da Violência que foi criada aqui em Santa Maria, a campanha aquela 50-50, que trata exclusivamente dessas questões da violência contra a mulher, mas o que se percebe assim, a gente, quando retoma essa questão da lei, é bem verdade, a gente fica vendo assim, a Lei Maria da Penha é uma excelente lei, ela veio para inibir bastante essas circunstâncias, sabe, de violência contra a mulher, nós temos outras legislações que protegem a mulher e mesmo assim como tu falaste, e o feminicídio e a violência contra a mulher só continua aumentando. Aí a gente percebe, observando assim, os casos fáticos, observando a situação real, partindo aqui de Santa Maria mesmo e todo o Brasil, que a questão não basta punir, que a questão não é somente de punição, os estudos já têm demonstrado que só a punição não é suficiente, isso é uma questão, sabe, de reeducação, de ressignificação dos valores, nós precisamos trabalhar, sabe, não basta outro dia até comentando no conselho assim, não basta nós só trabalharmos as mulheres, dizermos para elas assim, que é uma função do conselho trazer informação, que elas são detentoras de direitos, levar informações que elas têm direitos de serem livres, de serem respeitadas, etc. Isso é importante, é uma via, mas isso não é suficiente se a gente não trabalhar o outro lado também, porque como fala um professor nosso assim, nessa agressão de violência doméstica do outro lado, o homem, o outro lado também faz parte do problema, então quando nós vamos atacar o problema, não se pode atacar de um lado só, homens, mulheres, nós caminhamos na realidade, podemos estar em dissonância, mas caminhamos juntos, nós caminhamos juntos e é o ideal, então a gente percebe que é uma questão de construção social, nós temos que trabalhar ressignificar esse machismo, ressignificar essas masculinidades, não é isso assim, combater o machismo, ressignificar essas masculinidades, aí tanto que a nossa última live, agora do final do ano, repensando todas essas circunstâncias, a gente percebe assim, é preciso trabalhar na educação, na ressignificação das masculinidades e na educação das crianças desde a mais terra idade, desde pequenininhos na escola, é preciso, nessa questão assim, aí nossa última live, nós chamamos um especialista, um professor da Universidade Federal de Goiás, ele tem livros editados a respeito, faz estudos de masculinidades e a respeito do suicídio dos homens e por que que os homens agridem, até o título foi assim, homens versus mulheres, a violência de si e a violência do outro, então assim, são pessoas, são a sociedade, os homens em geral, eles não estão sabendo lidar com essa nova sociedade, com essa nova mulher e nem consigo mesmo, então essa violência na realidade é uma violência interna, uma violência de si e justamente esse não saber como se conduzir essa dificuldade faz com que termine numa violência do outro, então é nesse campo assim, que o conselho está procurando, tem procurado, tem feito estudos a respeito, tem trazido especialistas para nos falar, estamos tentando assim, sabe, ir nas escolas e nas comunidades, chegar mais próximo das pessoas para que repense, porque enquanto não houver uma reflexão, uma repensar a respeito do assunto, não vai haver mudanças. Presidente, a principal demanda que o conselho recebe é com relação à violência contra a mulher? Olha, não, tenho para te dizer até que em geral o conselho assim, pede, por exemplo, ele recebe apoio a respeito em geral dos direitos da mulher, porque o conselho na realidade, o que ele tem que trabalhar são os direitos da mulher e os direitos da mulher que seriam o quê? São os direitos humanos, são aqueles 12 direitos elencados pela ONU, então é mais específico nisso, então muitas questões, muitas vezes nos chegam e dizem assim, olha só, nós temos que fazer um trabalho, o que vocês acham, por exemplo, com as mulheres catadoras, as mulheres recicladoras, como nós já recebemos, outra vez vieram nos falar assim, e as mulheres de rua, ou como agora mesmo assim, nessas lives de outubro e novembro, a gente conversando, a gente tem conseguido um pessoal fantástico aqui de Santa Maria para falar, para conversar, professores, estudiosos, especialistas no assunto, conversando com a Pathy Pi, que trabalha na SUSEP, que foi uma das nossas palestrantes no dia da consciência negra, e aí depois, numa conversa de bastidor, a gente chegou a uma conclusão assim, que ela nos trouxe a demanda, que nós tínhamos que trabalhar com as mulheres presas, as mulheres presidiárias que estão em situação incondicional com a dificuldade de emprego, então a gente observa assim, por exemplo, com as mulheres rurais também, é lógico que vê em demandas, em todas elas, tem embutido a situação da violência, para trabalhar, para palestrar sobre a violência, mas tem muito a respeito de saúde, a respeito de trabalho, a respeito dessas questões de empoderar a mulher. Presidente, eu queria saber da senhora, como a senhora vê a questão da representatividade das mulheres, por exemplo, na política, que é onde, muitas vezes, se executam as leis, por exemplo, esse ano tivemos eleições municipais, tanto para o cargo executivo, quanto para o legislativo municipal, aqui de Santa Maria, de todos os municípios do Brasil, e aqui nós mantivemos a representatividade, nós tínhamos quatro parlamentares eleitas em 2016, e esse número se manteve. Mas ainda, a representatividade das mulheres a nível nacional, nos municípios, estados e a nível nacional, ainda é muito inferior, se comparado ao número de mulheres, dados do IBGE, onde diz que a população feminina é a maioria no Brasil hoje, se não me engano, em torno de 53%, mais de 50%. Aumentar essa representatividade feminina também é importante para a luta das mulheres, de igualdade, nós temos ainda dados que mostram que uma mulher executando mesmo, a mesma função de um homem, em geral, recebe em torno de 20% ou mais de 20%, a menos que o salário do homem. Então, todas essas injustiças históricas passam também por aumentar essa representatividade das mulheres em todos os cenários e também na política? Sim, Matheus, isso é muito importante. Esse assunto tem sido bem debatido no Conselho, inclusive estamos organizando até uma live para as férias mesmo, a respeito dessas circunstâncias das mulheres na política e por que temos tão poucas mulheres, representando. Nós entendemos, é bem como tu falaste, quando estava na época da eleição, a gente fazendo as pesquisas, observando ali e verificamos que em torno de 52%, 53% também dos eleitores eram mulheres, são mulheres, mais de 50%. E eu lembro que eu ainda brincava com alguns candidatos conhecidos, coisa assim, olhem só, foquem nas mulheres, foquem nas mulheres porque as mulheres vão decidir a eleição, as mulheres e os jovens. Vocês têm que focar em políticas públicas. E a gente percebe que existe ainda uma participação muito pouca, ínfima e é preciso, realmente o Conselho tem trabalhado nisso, procurando inclusive até nas suas postagens no Facebook ou nas suas falas, que as mulheres elas têm que se enganjar mais no mínimo na política social porque quando se fala em política as pessoas em geral a população sabe bem isso aí, ela pensa assim que é política partidária. Ah não, eu não tenho partido eu não vou lá. E não é isso que se fala, nós falamos assim que tudo é política, nós falamos em política social. No caso, no Conselho nós estamos fazendo uma política social. Eu não tenho partido político, a grande maioria das minhas conselheiras ali, das nossas conselheiras não tem também, mas se faz um trabalho de política social e se faz um trabalho voluntário, somos todas voluntárias. Eu acho assim que a sociedade, a população, as mulheres em geral tem que acordar, tem que sair dessa esfera do lar e mais para a rua, para a rua no sentido de se manifestar mais enquanto líder de comunidade, líder de bairro, nos grupos escolares como mães, grupos de pais e mães, etc. tudo isso é política, estamos fazendo política para fazer a diferença e eu creio que talvez seja assim, essa educação, essa forma como está arranjada a nossa sociedade e que a mulher, que o interior da casa era reservado para a mulher e o exterior e o homem que saía para fora. então nós temos que mudar, mas essas mudanças também nós sabemos que elas são lentas, essas mudanças sociais elas vêm com o tempo, elas já estão mudando, mas nós temos que mudar mais ainda, nós precisamos de mais mulheres e com cargos assim, e locais de cargos decisivos, cargos diretivos, por exemplo, mais mulheres juízas para não acontecer os absurdos que a gente vê acontecendo por aí ainda com juízas extremamente machistas, fazendo julgamentos assim, sabe, imparciais, focando no comportamento da pessoa, da vítima, não no crime do autor, e assim por diante, então nessa questão, por isso assim que a gente prima pela informação, a informação é extremamente importante e a criação de grupos, esse trabalho de grupos, porque se percebe assim que as mulheres, inclusive nos casos de violência, os estudos demonstram que a mulher só consegue sair daquele ciclo de violência e participar quando ela é puxada, puxada por grupos, ou grupo da comunidade, ou grupo de família, ou amigas, ou profissionais, eles precisam de apoio, precisam dessa sororidade, desse hermanamento para que elas saiam dessas circunstâncias assim de invisibilidade, ou de sofrimento e para que elas se joguem para a vida, para a política, para o mundo e para fazer a diferença. Presidente, infelizmente, nós somos limitados pelo tempo, poderíamos seguir tratando de vários outros temas, de várias outras ações, opiniões da senhora, trabalhos do conselho. Mas, infelizmente, chegamos ao final do nosso programa, gostaríamos muito, mais uma vez, de agradecer a senhora por ter aceitado o nosso convite e ter tido essa disponibilidade de vir tratar de um tema tão sério que é a política para a mulher e o combate ao preconceito. Exatamente isso. Quando falamos em política para a mulher, a gente chama atenção e tem aprendido nesses últimos meses que é uma política para homens também. Trabalhar de direitos das mulheres é um trabalho, é uma política para que homens se enganjem também. Inclusive, a ONU tem um grupo, Eles por Elas. E aqui em Santa Maria, eu tenho descoberto assim, aqui em Santa Maria, a gente descobre pessoas fantásticas, estudiosas, maravilhosas. Tem um grupo do professor Lucas, o psicólogo, Lucas Mota Brum, o Conversa E, inclusive nós chamamos ele outro dia para uma live que ele participou e a gente está fazendo parceria para poder entender melhor esse outro lado e a gente caminhar juntos, caminhar juntos para uma sociedade melhor e mais pacífica, com mais qualidade. E temos agora, Matheus, só deixar aqui, já está na nossa programação agora para 2021, o trabalho então com as mulheres através da SUSEP, das mulheres presidiárias, o trabalho com a saúde e sexualidade da mulher idosa, voltar o trabalho com a mulher rural e o trabalho com as mulheres trans também. Que é muito importante, a violência contra as mulheres trans também tem sido muito forte, infelizmente. Mais uma vez, muito obrigado, agradecemos também a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento e a toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho coletivo. muito obrigado e até o próximo Retrato Público. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.